Oi gente, vídeo novo no ar. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um vídeo que vocês estavam pedindo muito aqui e eu ainda não tinha feito por motivos de. Precisei tirar vários dias dos meus dias para fazer esse vídeo que é organizando o armário, organizando guarda-roupa, desapegando. E aí é tipo maquiagem, roupa, papel, coisa da faculdade, enfim, gente, sério. Demorou aí pelo menos alguns dias de algumas semanas para eu ir fazendo. Primeiro eu comecei com alguns papéis, depois eu fui para a maquiagem e aí eu tirei muita coisa da minha maquiagem, assim, muita. E eu sempre brinco falando que eu faço um dia, assim, de Marie Kondo para tirar todas as coisas do meu armário que eu não gosto mais, como ela diz, que não faz o coração vibrar de alegria. Mas aí com maquiagem eu sempre sou um problema sério, porque eu sempre fico naquela de Ai, mas eu vou usar essa maquiagem. Ai, mas eu vou usar essa paleta. Ai, mas essa paleta é tão linda para ser jogada fora. Mas enfim, eu sempre tenho comentado aqui muito com vocês sobre o consumo mais consciente, sobre ter coisas que realmente consome. Eu resolvi fazer essa limpa e vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho. Tem todas as minhas gavetas aqui e eu tenho até tour aqui no canal do meu armário, depois se vocês quiserem ver. Aqui tá uma bagunça também, né? Essa gaveta aqui, eu guardo todas as coisas de faculdade, de documento, de trabalho. Então eu acho que vai ser uma das gavetas, assim, que eu mais vou precisar tirar coisa. Normalmente eu faço uma arrumação de seis meses, mas eu não fiz esse ano. Olha só, esse aqui foi o primeiro planner com as primeiras coisas do canal que eu fiz. Eu guardo ele com muito carinho, sério, porque eu adoro. E aí às vezes eu abro esses planners e tenho umas ideias de vídeo muito legais que eu nunca fiz aqui no canal. E eu fico assim, como assim ainda não fiz essas coisas aqui no canal? Eu sempre faço uma grande limpa e aí eu seleciono, assim, coisas que eu não tô usando. E aí eu sempre ou dou ou jogo fora quando aquela coisa não presta, por exemplo, papéis. É o caso do que eu organizei aqui e mostrei um pouco pra vocês. Então sempre eu vejo se, sei lá, são coisas da faculdade que eu realmente vou precisar no próximo semestre ou vou precisar no final da faculdade, que no caso é o próximo semestre. Mas enfim, eu sempre via se eram coisas realmente úteis ou só eram coisas, assim, apenas que eu podia jogar fora. Ó, todo período da faculdade eu faço uma pastinha pra faculdade. Essa aqui é de um curso que eu fiz, eu vou pegando as pastinhas que tem e os cadernos. E aí eu coloco aqui na gaveta, ó. Eu tô com... tô limpando a gaveta, aproveitando. E aí eu deixo aqui pelo menos os dois períodos anteriores e lá em cima no armário eu coloco o resto. Todos os meus períodos tem uma pastinha com coisas que eu acho que são importantes. Então assim, eu sempre faço essa grande limpa em coisas aqui do blog, às vezes, contrato, enfim, várias coisas assim. Na minha gaveta, é uma gaveta que sempre tá um caos, mas quando eu faço essa limpa ela fica arrumadinha, fica linda. Ó, ficou mais ou menos assim essa gaveta. Não tá a coisa mais, né, arrumada do mundo, mas tá bem melhor do que tava antes. E aí eu deixei meus planners passados aqui também. Eu vou pro quarto ano usando planner e eu amo. Vou deixar aqui nos créditos também pra vocês verem. Tem vídeo de eu falando como eu me organizo e tudo mais. Então sempre tem um planner e um caderninho. E aí é que aconteceu a mesma coisa. Tem minha pasta com documento, tem meus cadernos, meus últimos cadernos, né, da faculdade, que eu acho que pode ser importante também. Tem bastante matéria teórica nesses cadernos e pode ser que eu precise pro TCC. Então tô deixando aqui e é isso. Uma gaveta, foi. E aí a parte da maquiagem, que eu acho que foi a parte mais sofrida desse vídeo, assim, de verdade. Doeu gravar. Foi difícil, mas eu consegui. E eu desapeguei de muita maquiagem, assim. Eu tirei muita maquiagem que eu não tava usando. Hoje já é outro dia e eu tô aqui já na parte da make. Eu organizei, como eu mostrei pra vocês, algumas coisinhas ali de papel. E aí hoje eu queria organizar algumas coisas aqui de make. Tem muita coisa aqui que eu tenho certeza que já tá vencida, então eu vou fazer um geralzão, assim, sabe? Tirar todas as coisas, ver o que eu tô usando. Olha, tá sujo. Tem muita coisa aqui vazia e que, tipo, já acabaram, sabe? Esse negócio aqui, por exemplo, ó. O Efecler, ele já basicamente acabou. Tô separando mais ou menos aqui de coisas que eu vou ficar pra coisas que eu não vou ficar. Coisas que, assim, eu vou desapegar. Essa base aqui, por exemplo, da Catrice, eu usei muito tempo ela. Tipo, muito. Mas hoje em dia eu não uso mais. Eu acho que ela fica com uma cobertura muito grossa, pelo que eu tenho gostado. Então, vou desapegar dela. Essa aqui, por exemplo, ela já tá no final. Eu só deixei ali, eu não sei porquê. Essa aqui da NYX é a mesma coisa. Ela nunca foi uma base, assim, que eu amava usar. Mas ela acabou, enfim. Eu não sei porquê ela tá aqui. Essa aqui, não. Essa aqui da MAC, eu não sei se vocês sabem disso. Mas eu tô guardando várias coisas da MAC que eu não uso mais. Mas pra poder trocar depois, você pode trocar por um batom ou por um blush da coleção fixa. Se você tiver, se eu não me engano, seis embalagens antigas da MAC. Essa paleta aqui da The Balm, vou desapegar. Porque eu não uso. Ela tem cores, assim, que não combinam muito comigo. Essas duas aqui da The Balm. Eu amo a qualidade da The Balm, vou deixar uma ali que eu amo. Mas que eu uso. Essa aqui, olha isso, gente. Tá intacta. Eu vou doar. São cores que não tem nada a ver comigo. Com estilo de maquiagem que eu curto. Então, eu vou desapegar. Eu tenho muita paleta de maquiagem. Tipo, mais do que meus olhos precisam. E aí, o último passo foi organizar o meu guarda-roupa. Olha isso, gente. Tá muito bagunçada. Tem roupa, tem coisa jogada de todos os lados. Então, assim, a minha missão do dia é finalizar a arrumação. Eu trouxe pra cá já as maquiagens, tá vendo? Eu vou organizar tudo isso. E eu vou organizar agora junto com vocês. Mas, assim, estou preparando pra uma missão de guerra. Porque tá tenso. Ó, essa parte aqui do armário ficou assim. Eu tentei colocar todas as coisas aqui de beleza. Tem várias coisas aqui ainda pra organizar. Tipo, colocar aqui os batons. Mas é porque não tá cabendo direito, então... E aí, aqui eu coloquei as minhas maquiagens. Não tá do melhor forma. Não tá do jeito que eu quero que fique final. Eu quero colocar elas em gavetas e tal. Deixar mais organizado. Porque tem várias coisas aqui que eu acho que não estão tão organizadas. Tipo, aqui tá super entubado de bases. Aqui tá super entubado de paleta. Tem mil paletas aqui. Paleta pequenininha que tá jogada aqui. Aqui tem muita coisa de coisa de olho, tá vendo? Que acaba que se fica assim, eu não consigo ter muita noção do que tem. Do que eu posso usar. E aí, aqui acabou que ficou um pouco misturado. Tipo, blush, iluminador. E ainda tem muita maquiagem que tá na minha necessaire. Que não tá aqui. Então, eu vou deixar minha necessaire, tipo, aqui assim, nesse espaço. Com a maquiagem do dia a dia que eu tô mais usando e tal. Aqui eu coloquei os meus perfumes. Eu já tinha feito uma limpa e eu tinha doado vários perfumes. E eu deixei só realmente os que eu mais uso. Os que eu mais gosto. Aqui, por exemplo, eu tinha várias caixinhas de semi-joias. Mas eu me desfri de várias bijuterias que eu não tava usando mais. E coloquei todas as semi-joias aqui. E aqui são alguns dos meus óculos. Tem vários óculos que tão faltando. Que provavelmente tão dentro de bolsas. Então, depois eu vou colocar aqui. E eu também já tô achando esse negócio aqui feio. Mas, enfim, é o que temos pra hoje. É o que tem pra organizar. E é isso. Essa é a minha parte de maquiagem. De produtos de beleza. Eu queria reunir e deixar tudo num só. Tava em dois negócios, assim, super bagunçado. Com várias coisas que não tinham nada a ver com nada. E aí, eu resolvi organizar e deixar tudo aqui certinho. E a minha meta era conseguir organizar uma prateleira de produtos de beleza. Uma prateleira de bolsas. E uma prateleira de sapatos. Os meus sapatos não ficam todos ali. Tem vários do dia-a-dia que ficam num puff. Porque, enfim, são sapatos do dia-a-dia que eu não fico lavando sempre. Então, eles ficam ali. Mas eu consegui organizar os mais especiais dentro do armário. Fiquei super feliz com essa meta cumprida. Porque eu consegui também organizar meus produtos de beleza. Tem vários produtos de beleza no armário do banheiro? Tem. Mas o importante é que um armário, só uma parte do meu armário, tá ali com produtos de beleza. Ó, resolvi arrumar de uma forma que fique um pouquinho mais bonitinho. Aqui eu coloquei todas as saias. Aí eu comecei com as saias mais brancas. Tem as saias coloridas, saia de couro. Aí aqui eu coloquei todas as minhas saias jeans. E acabei de perceber que eu tenho muita saia jeans que eu não sabia. Aqui tem aquelas calças mais molinhas que eu já comentei com vocês. Aqui todas as minhas mom jeans. Eu tô, inclusive, tirando daqui essa calça aqui, ó. Que tá super velhinha. Ela já tá até com uma folguinha aqui, assim, tá vendo? E aí aqui tem minha coleção de calça preta. Que eu amo calça preta, eu tenho muita. E aqui tem minha coleção de lencinho, ó. Eu sempre brinco falando com vocês que eu tenho uma coleção. E é verdade, eu tenho esse cabide aqui, que ele é pra guardar lencinho. E aí eles ficam aqui dentro. Agora eu vou pra essa parte aqui, que é a parte das roupas mesmo. E tá uma bagunça. Tá assim, sério, a última vez que eu armei isso foi antes da viagem. E aí eu usei alguns casacos que ainda estão aqui. Eu tô colocando aqui todos os casacos de viagem que já foram, assim, pra lavanderia e tal. Sempre que a gente chega de viagem, a gente bota os casacos na lavanderia. São casacos bem mais de frio. Aqui tem uma roupa que foi minha roupa de formatura. Essa aqui é a roupa que eu até mostrei pra vocês, de 15 anos. Eu tô guardando tudo aqui. Eu sei que saco plástico não é a melhor maneira de guardar. Eu já vi especialistas falando isso. Que é melhor guardar em saco de TNT. Mas eu não tenho TNT agora e eu quero arrumar meu armário. TNT. 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 Aqui ficou mais ou menos assim, eu separei aqui todos os casacos, jaqueta de couro, parca, casaco de pelinho, cardigan, enfim, todos os casacos estão aqui. Aqui tem algumas blusas mais sociais, aqui tem alguns vestidos, já dei uma boa respirada colocando todas as coisas ali em cima, sabe? Tá bem menos afogado e eu consigo ter mais noção de tudo que eu tenho. E aí aqui embaixo eu coloquei todas essas blusas assim, dobradinhas, mais de frio. Aqui eu deixei algumas camisetas, camiseta que eu mais tô usando pra look de home office, então tá faltando, tem um monte aqui. E ali eu deixei todos os meus lenços, eu já desapeguei de vários, deixei só os que eu gosto mesmo, tem o John Cena, o Militar. E aí agora vamos para as gavetas. Tô cansada, mas vou continuar, já estou aqui, estou fazendo, então bora. Não aguento mais limpar o quarto, arrumar o quarto, tem coisa pra todos os lugares do quarto, tem coisas, mas estamos aqui. Última gaveta finalizada, já limpei, arrumei tudo. Essas aqui são blusinhas super antigas que eu faço de pijama, são pijamas assim, mais do dia a dia, que eu uso muito a blusinha antiga pra dormir, eu amo. Ali são algumas, alguns pijaminhas que são mais arrumadinhos, sabe? Aqui tem as partes de baixo, né, shorts, pra combinar com o dia a dia. E ali são alguns pijaminhas de frio. Então foi, última gaveta, felicidade da pessoa, em pessoa. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo te inspire de alguma forma. Me conta aqui embaixo qual é a arrumação que você tá precisando fazer aí na sua vida, se são as maquiagens, se são as roupas, se são os sapatos. E me conta aí também com qual frequência vocês fazem isso, falei aqui pra vocês que eu sempre faço de seis em seis meses. Me conta aqui se tem alguém, tipo minha mãe, que faz de três em três meses, dois em dois meses, um mês em um mês, que eu quero saber. E a gente se vê num próximo vídeo, um beijo e até lá.